Como eu disse pra você aquele dia, que eu fui criado sem pai aqui, a cultura no Brasil é muito difícil, né, geralmente as mães ficam, tem os seus filhos sem os seus pais, muito acontece em periferias, e a gente passa por muita dificuldade, hoje a gente está aqui falando com o pessoal aí como vocês, da Spaya aí pra todo mundo, então só tenho que agradecer a Deus, que é um grande milagre pra mim, é uma grande alegria, é uma grande conquista, eu fico feliz por esse caminho todo seu, por essa porta que se me abre, e eu só quero agradecer realmente a sua pessoa, e a Deus, né, por tudo que está acontecendo. O quadro que ele vai pintar para mim, para ponerlo aqui, já será mostrado para o mundo, o grafite que vai fazer para mim, vale? Sim, ó, eu, per um minuto, vou ver se eu posso pegar aqui, eu comprei o quadro, oi, 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 que bonito! E aí eu estou com o projeto já todo feito, e eu vou pintar, vou começar a pintar hoje, né, um belo quadro, com o rosto da Margarita aí, escrito, uma letra de grafite, talvez eu faça ela com os correntão do hip hop, né, ela mandou uma foto, vou fazer um negócio bem legal, bem legal, eu não tive muito tempo essa semana, graças a Deus completei 14 anos de casado, dia 6, foi aniversário de casamento, E não está ela aí com você? Essa semana já vou fazer, e não dá para os fotos. Ok, sua esposa não está aí com você para que ela mostre em câmera? Ela está trabalhando. Ok, foi nada, vamos desejar, parabéns, 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 muitos, muitos anos de casamento. Sim, obrigado, obrigado. Le deseo todo o melhor. Marcelo, le passo a palavra. Eu vou falar em português porque fica mais fácil um pouquinho, o cara também está nos escutando, eu fico contente do trabalho do Pastor Calreal. Pastor, eu quero depois ter o seu contato, porque a gente também tem muito, a gente tem a minha empresa, a Barona Obras, a gente trabalha muito na área social e na área ambiental, a gente tem contato com a Central Única das Favelas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente volta e meia chamado para conversar com o pessoal, para participar com o pessoal sobre seminários na área de meio ambiente. É muito importante, a gente está com um trabalho importante na zona sul aqui em São Paulo, o pessoal chamou a gente para uma área de recuperação lá, enfim, tem um grafismo que vai ser um dos maiores grafismos da cidade de São Paulo, vai ser lá. E eu vou querer continuar conversando contigo e assim, Marguerita, Carlos, a excelente participação do Pastor, porque é como eu falo, a gente vive em uma multicultural, enfim, tem que ter espaço para todo mundo. Ok, muito obrigado, pastor, muita suerte e parabéns, parabéns, vale, tchau. Agora, agora le passamos a Central, que me diga que tempo me queda para passar a outra convidada que tenho. Carlos, Central. Ok, vamos então rodar o vídeo do Pastor Tom Real, que já está aqui no ponto. Vamos então assistir o belíssimo trabalho do Pastor e Cantor Tom Real, e logo em seguida a gente tem aí o próximo convidado. Eu estou tentando um contato aqui com o Dr. Jean Correia, secretário de Administração de Saúde de Alco Rocha. Eu estou tentando um contato, e ele está em reunião lá, com a equipe hospitalar, estou tentando ver se a gente consegue colocar ele no próximo bloco ou no último bloco. Ok. O hospital, sabe como é, é uma correria, mas vai dar todo o tempo. Vamos então ao vídeo do clipe? Ok. Vamos lá, Marcelo, vamos lá, Pastor Tom, vamos lá, Marguerita. Vamos lá, o vídeo do clipe. Vamos arriba. Carlos, vou lá, vamos lá! Carlos, tenho uma dúvida, posso mandar o link ao seguinte convidado agora ou espero o outro link? Ok. Ok. Ok Necesito salir un poco de aquí Un segundo, mujeres Isabel, Manoli En un minuto entro otra vez Que tengo que convidar a otra gente En un minuto lo espero Un minuto entro 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 E as parceiras TV Natividade e STV, a Zega de Evoa, foram a transmissão do Prêmio Internacional Intero-Americano, realização Lungo-Ortubia, direto de Vendronça, Argentina, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Ariello, quem você indica ao Prêmio Internacional Intero-Americano, dia 12 de dezembro, início às 15 horas, e não percam, indique. Olá Brasil, como estão? Hoje vengo a dar a bem-vinda a um novo espaço de televisão, Natividade, IC4, TBS4, novo espaço que se vai inaugurar muito pronto, muito próximo, em Graça. Assim que, le damos a bem-vinda, em conjunto com o programa, o show Margarita Bruno, TV de España, em conexão com Brasília e Sudáfrica. Bem-vindos, aqui le damos a bem-vinda, senhores, para o mundo inteiro. Bem-vindos, nos vemos próximamente, na nova televisão, vale? Vale? Ok, em quatro minutos, se Marcelo quer aportar algo, vamos arriba, Marcelo. Margarita, Carlos e a gente que nos escuta, eu queria uma vez mais falar sobre a importância do trabalho do pastor Torreão na periferia de São Paulo e também nas periferias do Brasil e nas periferias do Latinoamérica, porque isso é importante, esta coisa de aparecer, porque não é porque está, como ele diz, na favela ou na comunidade, porque na favela, na comunidade, há gente de talento, há gente capaz, há gente que pode ter vários temas de talento, profissionales e culturales também, então isso é muito importante isso que está trazendo para mostrar, não só no Brasil, mas também no mundo, porque talento existe em todas partes, em nossas cidades de Latinoamérica, em nossas cidades também africanas, enfim, por todas as partes do mundo, há gente capaz, há gente que pode ter novo, uma reflexão nova, há gente que pode ter capaz de cambiar as coisas, isso é muito importante, esta importância de fazer aparecer, de divulgar, de transmitir, é primordial, é de uma importância muito grande. Agora, congratulações, Margarita, por este tema que você e Carlos estão trazendo para todos nós hoje. Segue, Carlos. Carlos, entra, aporte algo. Mais dois minutos, mais dois minutos temos, daqui a pouco a gente vem com um novo ninho. Ah, esse ninho já vai sair daqui dois minutos. Segue você daí, Margarita. Sim, quero dizer ao pastor que não pare, que continue com sua música, ele leva muitos anos em isso, mas eu quero que continue porque sua música é um mensagem para o mundo, são letras bonitas, e aportam muitas coisas positivas. que não pare, que continue, que cada vez que tenha um tema novo, que conte com o show de Margarita Bruno Internacional TV, para realizar sua entrevista e para sonar sua música aqui também, que conte sempre comigo com o apoio que eu vou brindar para você, pastor. Então, conte comigo, que aqui estamos para isso, vale? Que assim como você sembrou, vai agora começar a recorrer, porque todo o que siembra, recoge. E agora toca a você, os tempos de Deus são divinos, vale? Ou seja, que de parte minha, sua música vai sonar aqui, em Espanha. De parte minha, é a ajuda que eu posso oferecerle, e quando tenha outra canção nova, me avisa para entrevistá-lo. Também já passei seu contato a Carlos e se passei também a Marcelo. Já tem aí seu contato para que se ponha em contato com você, a ver que é o que eles também vão oferecer. Que tudo o que eles vão oferecer é bom. Tudo o que sai do show de Margarita Bruno Internacional TV, e da C4 TV, e da tela de atividades, tudo o que sai é bom. Assim que, te deseo muita sorte. Agora se vai caer a transmissão e entramos agora a outro link, vale? Bendiciones, tchau, tchau. Para todos, bye. E aí 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 Meu Deus.